A mesma formação com que começou o último jogo treino, para o primeiro trabalho da última semana de preparação, pode ser um sinal, um bom sinal, com o Joãozinho, o capetinha, infernizando a meta do goleiro Jonathan, colasso! Aliás, o Joãozinho Silva vai mantendo regularidade na disputa pela posição, está na briga pela vaga. Estou treinando forte para procurar meu espaço, o Zé Alberto vem me dando oportunidade, eu venho concluindo e finalizando o gol, graças a Deus, em dois amistosos eu fiz dois gols, mas o importante é que toda a equipe está pronta, está à disposição dele, o que os 11 que ele for optar vai estar bem servido, que a gente possa conseguir uma vitória fora de cara, que vai ser uma importância para o início do nosso campeonato. No segundo tempo do coletivo, uma segunda, uma terceira e outras opções, todas do meio para frente, com ênfase na dupla e até no trio de ataque. Nas mudanças, Bruno Henrique foi para o jogo, depois de quase 20 dias tratando de uma contusão no tornozelo. O menino BH chegou a pensar que não recuperaria a tempo da estreia. É, foi sim, tive alguns momentos intensos aí na recuperação, achei que não podia estar pronto para a estreia. Agora é pensar ou jogar pela vaga nela. Bom saber que eu faço falta para a equipe, para ajudar a equipe aí no campeonato e se Deus quiser ir, o que o professor optar aí por mim ou pelo Joãozinho, se Deus quiser, Deus vai abençoar ele, vai abençoar eu também, para nós ajudar a nossa equipe aí e sair com a vitória. Agora, em que nível de recuperação você está? Total? Total, 100%, graças a Deus. No final do primeiro coletivo da semana, Zé Humberto já havia testado quase todas as combinações de ataque, mais a zaga, assim como o setor de criação com o Hugo Veloso, do começo ao fim. Só não bateu o martelo de que o time está definido para a estreia no domingo. É, o grupo tem tido uma evolução muito grande, todos os jogadores têm crescido, diferente de quem vai jogar, o grupo mostrou que está em boas condições, tem condições de fazer uma boa estreia e espero que isso possa acontecer. Bastante variações no setor ofensivo. O número de peças ali é um trabalho a mais para o treinador? Não é bom, você pode só criar alguma variação. Fizemos um primeiro tempo do coletivo muito bom, na segunda etapa a equipe deu uma desencaixada, não configurou bem no início do segundo tempo do coletivo. Fiz uma mudança, voltou a dominar novamente o coletivo, isso é importante, que essas variações podem acontecer no jogo, é o mais importante. E o grupo tem assimilado bem, temos duas ou três variações que a gente possa fazer e o grupo está adaptado a isso.